Senhor José Soares, os autos em epígrafe encontram-se conclusos ao relator. Em consulta, na tramitação, consta que o recurso foi conhecido e não provido. Para outras informações, favor contatar o causídico subestabelecido nos autos. Numa escala de 1 a 10, o quanto você acha que o seu José entendeu essa resposta que a gente deu pra ele? Quem já faz parte do judiciário, às vezes fica tão inserido nesse contexto que acha que todo mundo entende o que tá dizendo, né? Mas pode não ser bem assim. Eu sou a Aline Castro, eu faço parte da equipe de comunicação do nosso tribunal e hoje a gente dá início à série de vídeos sobre linguagem simples. Meu convite pra vocês é que a gente possa refletir um pouquinho sobre como a gente se comunica no TRT no dia a dia e a conhecer mais sobre esse movimento internacional que lá fora tem o nome de Plain Language, traduzido como linguagem simples e que pode ajudar muito a gente a dar mais cidadania pra quem procura a justiça do trabalho. Mas pra começo de conversa, né gente, por que que é importante simplificar? Porque tem uma parcela imensa da população brasileira, pessoal, que sequer sabe compreender textos básicos. Alguns dados do Indicador Nacional de Analfabetismo Funcional, o INAF, mostram que são cerca de 30% dos brasileiros que têm entre 15 e 64 anos que têm essa dificuldade de leitura, de compreensão e são considerados analfabetos funcionais. E aí você pode se perguntar, mas o que eu tenho a ver com isso? Gente, facilitar a compreensão das informações é parte fundamental do nosso papel de entregar a justiça. E eu tenho certeza que você concorda que não tem coisa melhor, mais gratificante do que a gente saber que facilitou, que ajudou, que tornou a vida de alguém menos sofrida, né? Então, vem comigo que hoje a gente dá início à série com quatro dicas pra simplificar as nossas comunicações do dia a dia. A primeira dica que eu tenho pra te dar também é a minha preferida. É a seguinte, sempre que você for escrever um texto ou um e-mail, tenta imaginar que essa pessoa que você tá se dirigindo é uma pessoa querida da sua vida. Pode ser alguém que presta serviço no seu prédio, pode ser um primo que talvez não tenha conseguido completar o ensino médio. Enfim, todos nós temos pessoas queridas ao nosso redor que a gente quer muito bem, mas talvez essa pessoa possa ter alguma dificuldade de leitura e de compreensão de textos mais difíceis. Então, antes de você começar a escrever, traz essa pessoa pro seu imaginário e procura escrever pra ela com atenção, com carinho a cada palavra que você tá usando. Você com certeza vai querer que essa pessoa compreenda o que você tá querendo dizer. E por falar em escolher bem as palavras, aqui vai a segunda dica de hoje. Faça um esforço pra encontrar sinônimos, palavras amigáveis e do dia a dia na hora de redigir a sua mensagem. Se a dificuldade for com termos jurídicos, a gente tem um glossário no nosso site, que é uma espécie de dicionário que você pode usar e pode te ajudar. Dá uma olhadinha e pode enviar sem moderação pra quem você achar que pode ser útil. A terceira dica é evite expressões em língua estrangeira, né gente? E por fim, a quarta dica. Sempre procure explicar as siglas e abreviações que você tá usando. Porque sejusk, vp, pje, tudo isso é super natural pra gente, mas pode ser grego pra um cidadão que acessa a nossa justiça pela primeira vez. Por hoje é isso. No próximo episódio eu volto com outras dicas pra você colocar a linguagem simples em prática. Se você tiver alguma dúvida ou algum comentário, pode colocar aqui embaixo ou enviar pra gente lá na SECOM, no secom.trtsp.jus.br. Tchau!